Pois muito bem, o tema que podem ver no ecrã é a verdadeira oração e do outro lado temos os enganos da oração contemplativa. Nós vamos ver mais ou menos o que é que isto quer dizer, vamos ver mais ou menos quais são estes enganos. Algumas coisas são um bocadinho difíceis de compreender, mas penso que cavando um pouco nós podemos realmente chegar a algumas conclusões. A ideia é então desmascarar um engano que existe e que se começa a disseminar por todas as igrejas protestantes e também na igreja adventista, que tem a ver com diferentes tipos de oração. Técnicas de oração, oração centrante, oração contemplativa e outras coisas como vamos ver. Mas são enganos muito subtis. No tempo de fim, como nós sabemos, os enganos serão muitos. Mas muitos deles serão tão subtis que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E para não sermos enganados, nós temos que estudar os temas. Temos que os perceber para, de facto, podermos distinguir o certo, desculpem, do errado. Mas de onde é que vêm estas ideias? Estas ideias da oração contemplativa? Não sei se conhecem, mas no século XIV, no final do século XIV, houve um monge que escreveu um livro que ainda hoje é muito importante para a igreja de Roma. Que é este livro que temos no ecrã, A Nuvem do Saber. Não se sabe quem escreveu, mas até hoje este livro é usado como base e como guia espiritual para a oração contemplativa. Mas quem desenvolveu mais este tema foi o Inácio de Loyola. Um pouco mais à frente, ele e outros fundaram uma ordem. Essa ordem é a Ordem dos Jesuítas. Esta ordem é muito importante porque esta ordem levou a formação espiritual, esta ordem levou as técnicas de oração e meditação para dentro do cristianismo e usou-as como uma maneira de evangelismo, digamos assim. Portanto, em 1534, foi fundada então a Companhia de Jesus, mais conhecida como os jesuítas. Em 1554, o Inácio de Loyola escreveu as Constituições, ou seja, as regras de funcionamento da Companhia de Jesus ou jesuítas. Mas um pouco antes, em 1548, ele escreveu um livro. Esse livro chama-se Exercícios Espirituais. É este livro aqui. E este livro vem confirmar o outro que nós já vimos há pouco e vem desenvolver essa mensagem. E esta mensagem entrou-se tão forte que chegou até aos nossos dias. O que é que este livro ensina? Este livro ensina aquilo que hoje se chama Lectio Divina. Já vamos ver melhor o que é isto. E dentro da Lectio Divina, ensina a oração centrante e a oração contemplativa. Também fala de pantainismo, fala de misticismo e traz para a Igreja Cristã um método diferente de evangelismo, este método místico de pregar o Evangelho. Claro que isto tem muitas vertentes. Podíamos falar de muitas coisas. Isto é transmitido e entra nas Igrejas Cristãs de muitas maneiras diferentes. Com doutrinas falsas, através da música, através de muitas áreas diferentes. Hoje vamos falar apenas então da oração. Como é que na oração estas ideias místicas estão a entrar no Cristianismo? E qual é a diferença entre esta falsa oração e a que nos interessa, que é a verdadeira? Mas primeiro vamos estudar um bocadinho o que é isto da Lectio Divina. A Lectio Divina, ou Lécio Divina, que corretamente até é assim que se diz. A Lectio Divina, ou a oração, ou a leitura orante, é uma prática e método de oração, reflexão e contemplação praticado pelos fiéis do catolicismo desde os tempos antigos. Como vimos, desde o século XIV. Particularmente nos mosteiros beneditinos. Mas em muitos mosteiros. Não sei se alguma vez se perguntaram o que é que se faz no mosteiro. Isto é uma das principais coisas que se faz no mosteiro. é a Lectio Divina. Sabem, sempre que ouvirem falar de técnicas ou métodos para orar, sempre que ouvirem falar de estar em sintonia com o Divino ou o mover do Espírito, ouvir a voz de Deus no silêncio, nossas antenas devem ficar logo ligadas, que podem ser algo de muito correto. Mas vamos então ver o que é isto da Lectio Divina. A Lectio Divina é dividida em quatro partes. A primeira parte chama-se Lectio, ou seja, leitura. Toma-se um texto, normalmente são usados textos do Novo Testamento, e faz-se a leitura lenta e cuidadosa desse texto. não tanto com o objetivo de fazer uma egese bíblica, ou seja, o objetivo não é perceber o que é que o texto diz. Estão a perceber? Ler o texto, mas o objetivo não é perceber o que é que o texto quer dizer, mas sim o de escutar o que Deus transmite ao leitor. pode-se repetir a leitura quantas vezes for preciso até que se sinta tocado. Ou seja, pegámos num texto, especialmente no Novo Testamento, ler o texto, não para perceber o que é que o texto nos quer dizer, mas até sentimos alguma coisa. E depois passámos para a segunda parte. A segunda parte, a meditação. Medita-se sobre o que acabámos de ler. Busca-se perceber o que é que Deus fala àquilo que lê. Não é mais uma leitura, mas uma escuta. Depois temos a terceira fase, que é a oração. Na oração, responde-se a Deus que antes falou. Ou seja, a leitura, segundo esta técnica, é Deus a falar. Depois há a meditação e na terceira parte há uma resposta a Deus. E essa resposta pode ser baseada no texto ou noutras técnicas que vamos ver ainda mais para a frente. Pode ser de qualquer coisa. pode ser de alguma experiência que vivemos naquele dia. Alguma coisa que vimos. Portanto, falar com Deus como se fosse o nosso amigo, o nosso colega, e dizer o que é que se passou, o que é que vimos de televisão, o que é que se passou com a vizinha, qualquer coisa. Portanto, alguma história pessoal de cada um no momento que nos vier à mente podemos então falar. reparem que o intuito desta oração não é pedir a Deus para mudar alguma coisa. O intuito não é fazer um agradecimento, não é louvar a Deus, não é interceder por alguém, não é pedir nada. É simplesmente falar. Falar qualquer coisa. E na terceira, desculpa, na quarta etapa é então a contemplação. Tudo isto da lecto divina tem como objetivo chegar a esta parte. E a contemplação é o que é? Já não há mais necessidade de palavras. O orante, ou leitor, tomou contacto com o texto escrito. Ou até diante da natureza de um facto da vida, não precisa ser o texto escrito, pode ser outra coisa qualquer. Eleu escutou a voz que fala em seu coração. Responde a essa palavra escrita ou não. E no último estágio na contemplação, cala-se, adora, entrega-se numa adoração muda e silenciosa. A oração centrantes é uma modalidade da oração contemplativa que se enquadra neste quarto estágio da lecto divina. Então, qual é o objetivo? O objetivo é quem está a fazer esta técnica chegar a esta parte e estar o que é? Com o seu cérebro desligado. Estar em silêncio. E isto envolve muitas coisas. Isto faz uma diferença muito grande. Todos os três primeiros passos, a única coisa que servem é para preparar a pessoa para este último estágio. Mas para percebermos isto melhor, vamos ouvir diretamente deles como é que isto se percebe. uma resposta católica de hoje gostaríamos de responder a Daniela que me pede para explicar algo a respeito da lecto divina. O que é a lecto divina? A lecto divina é uma forma tradicional da igreja de ler as sagradas escrituras. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser lida de uma forma bastante concreta dentro do seio da igreja, tendo a igreja como a sua matriz hermenêutica de interpretação. Mas não somente isso, a lecto divina me coloca diante da palavra de Deus como a palavra de Deus realmente é, como Deus que me fala. Numa adaptação moderna poderíamos dizer que a palavra lecto divina que é na verdade uma expressão latina poderia ser traduzida para o português como leitura orante da palavra de Deus. em que você está ali diante das sagradas escrituras num diálogo com Deus. Você não pode ler a Bíblia como quem lê um documento do passado, mas é necessário ler a Bíblia como palavra viva de Deus dirigida a você mesmo. Eu leio aquela palavra ouvindo a Deus. Então, essa é a primeira atitude para se fazer uma lecto divina. a atitude de quem lê a palavra mas não está se perguntando o que é que estão dizendo aqui ou o que é que eu vou usar desta palavra de Deus aqui para a minha pregação ou para a minha palestra. Nada disso. Não é um estudo bíblico, mas muito pelo contrário, a lecto divina é uma atitude do Deus que me fala, que me interpela, que me dirige a palavra. E é assim que a igreja então coloca a lecto divina numa dinâmica de quatro fases. Essas quatro fases têm um dinamismo descendente e ascendente. A primeira fase da lecto divina é a chamada lectio, ou seja, a leitura. Eu irei ouvir a palavra de Deus que é dirigida a mim. Essa palavra tem que ser ouvida com essa atitude orante. Então, você pega um trecho da palavra de Deus e lê. Mas lê com essa atitude de Deus que me dirige a palavra. Num segundo momento, aquela palavra que você ouviu atentamente através da lectio, você irá ruminá-la. É a segunda fase. É chamada meditatio. O que é ruminar? Os santos padres e os teólogos medievais usavam essa expressão para dizer o seguinte, a vaca come o capim, mas depois ela tem que descomer o capim, por assim dizer, mastigá-lo e engolir uma segunda vez. Porque nós sabemos que a vaca na verdade tem dois estômagos. Ou seja, o capim primeiro é deglutido rapidamente, depois sai daquele estômago, volta para a boca, mastigado e vai para o segundo estômago. Muito bem, esse ruminar. Através dessa metáfora do ruminar nós entendemos o seguinte, a leitura da Bíblia eu devo fazê-la, mas é necessário depois aplicá-la a mim mesmo e aplicá-la à minha vida. Então, você vai e relê aquele texto, só que agora parando nos lugares onde você sente que ali Deus te falou de forma mais contundente e aplicando aquela realidade a você mesmo. Por exemplo, um evangelho em que Jesus cura um leproso, você se coloca no lugar do leproso e se sente ali interpelado por Jesus e rumina aquele diálogo, sabendo que é Jesus quem dialoga com você. portanto, essas duas primeiras fases estão nessa dinâmica descendente. É Deus que fala para mim primeiro. Ele dirige a palavra, leitura, depois eu vou e rumino essa palavra que ele me dirigiu, meditação. Lectio, meditatio são as duas primeiras fases. Depois, eu vou agora restituir esta palavra para Deus. A terceira fase é chamada de Horatio, em que eu vou pegar aquela palavra que eu ruminei e vou dar esta palavra de volta para Deus. Ou seja, eu vou me dirigir a Ele. Deus me dirigiu uma palavra, eu agora dirijo uma palavra a Ele. É interessante notarmos que Alexio Divina, na verdade, era também uma escola de oração cristã. Por quê? Porque mostra que a oração cristã é o contrário da oração pagã. Como é que é a oração pagã? A oração pagã não tem essa dinâmica de Deus que me dirige a palavra e eu respondo a Ele. mas a oração pagã é exatamente o contrário. Eu dirijo a palavra ao Deus pagão, chamo a atenção dEle, faço um apelo, provoco a intervenção da divindade e então a divindade irá me responder através de um oráculo, através de uma intervenção divina. A oração pagã começa com o homem que fala e termina com a divindade que teoricamente responde. A oração cristã é o contrário. Deus me falou por primeiro. Eu sei que antes de eu abrir a boca Ele já me dirige a palavra. Deus me fala e me fala também aqui, no caso da Léxio Divina, através das Sagradas Escrituras. Então, esta dinâmica de receber em primeiro lugar uma palavra e restituí-la a Deus é importantíssima dentro da oração cristã. Então, terceira fase da Léxio Horácio, restituir a Deus a palavra que Ele me dirigiu. E finalmente, a quarta fase da Léxio Divina que é a contemplácio, a contemplação, o permanecer em Deus naquela presença silenciosa diante dEle. É interessante. No momento em que eu restituo a Deus a Sua palavra através da oração, chega a hora em que eu me calo e fica então simplesmente a presença amorosa de Deus. É como se eu estivesse tomando banho de sol. O que é que você faz? Qual é a sua atividade diante de um banho de sol? Você simplesmente está lá e recebe esse banho de sol. Na contemplação, você recebe a Luz Divina, ou seja, você recebe simplesmente essa presença imensa. Uma vez que você respondeu a Ele, Ele te ilumina e te dá o conhecimento do seu amor como presença constante na sua vida. Eis aí as quatro fases da Léxio Divina. Portanto, Léxio, Meditácio, Horatio, Contemplácio. Quatro fases que nos ensinam a ler as Sagradas Escrituras e tirar um fruto dela. Essas quatro fases da Léxio Divina são importantíssimas para a nossa vida. O Papa Bento XVI no seu último documento Verbum Domini insistiu para que nós retomássemos a tradição da Léxio Divina e nos aplicássemos à Palavra de Deus como no dizer de São Jerônimo eu me aplico todo ao texto e aplico todo o texto da Palavra de Deus a mim mesmo. Não sei o que acharam. Teríamos muito para falar só com estes minutinhos que este padre falou sobre a Léxio Divina. Mas eu queria destacar até as três coisinhas que ele disse. Em primeiro lugar vou fazer uma pergunta simples. Como é que se lê a Bíblia? É assim que se lê a Bíblia? É interessante que Isaías 28 a partir do versículo 9 diz como é que se lê a Bíblia. Como é que é? Diz assim Isaías 28, 9 Fala-nos então como é que entender a Palavra de Deus. No versículo 10 diz porque é mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento regra sobre regra regra sobre regra um pouco aqui e um pouco ali. Versículo 13 diz exatamente igual assim como a Palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento repete de novo regra sobre regra regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali para que vão e caiam para trás e se quebrantem e sejam presos. Ouvi pois a voz do Senhor é assim que se ouve a voz do Senhor. Como é que é? É pegando na Palavra de Deus e fazendo o que é? Ler-se um bocado de um texto repeti-lo várias vezes é isso? Como é que diz? É um pouco aqui um pouco ali comparando o que é? Um texto com o outro é assim que se estuda é assim que se lê a Bíblia é assim que se consulta a Palavra do Senhor. Podemos pegar num tema ver todos os versículos sobre esse tema e ficamos então lucidados em relação ao tema tendo a intenção o que é que diz a Palavra do Senhor. Não é simplesmente ler sem querer saber o que é que está escrito o que é que se adianta para isso lia-se outra coisa qualquer. Mas é de facto assim que se estuda é um estudo racional. Reparem que ele também falou em algo interessante falou que na oração pagá segundo o que ele diz o que é que acontece? A oração serve para pedir alguma coisa a Deus e depois Deus faz a sua intervenção. Isso é uma oração pagá? É interessante que em Lucas 11 versículo 4 o que é que diz? Pedir e dar-se vos-á. Então se é o próprio Deus que diz para a gente pedir para ele poder intervir então obviamente que isto não é uma oração pagá. É interessante que ele diz muitas coisas mas onde é que está escrito estas instruções que ele disse? está inscrito nos livros místicos não está inscrito na palavra do Senhor. E por fim ele diz que no silêncio Deus responde. Será que Deus fala mesmo no silêncio? Sabem que já há muitos anos atrás na minha igreja houve uma pregação em que o pregador disse assim quando se ora no final devemos ficar estar em silêncio a aguardar a resposta de Deus. Já alguma vez ouviram isto? Notam alguma semelhança? Eu já ouvi isto na minha igreja. Aonde é que temos uma instrução que diz que devemos estar em silêncio a receber a resposta de Deus? É lado nenhum. Certo? Toda a nossa comunicação com Deus é uma comunicação racional. E de facto nós daqui a bocadinho vamos ver para que é que serve então este silêncio. E também vamos ver mais à frente como é que Deus realmente comunica connosco. Mas como ele dizia já na altura que ele fez a gravação o Papa então aconselhava a lexia divina o Papa atual aconselha exatamente o mesmo. O Papa Francisco explica como se faz a oração de contemplação. O Papa pediu que deixemos um pouco de lado as novelas e as fofocas para ter mais tempo para dialogar com o Senhor. Mas digo dialogar como? Através deste tipo de oração de contemplação. É interessante que existem várias técnicas para chegar aqui. Nós vamos ver só uma antes de avançarmos para a verdadeira oração. Mas antes queria partilhar convosco esta fonte católica que diz assim comumente nós fiéis católicos utilizamos de formas de oração como o Pai Nosso Salmo Santo Rosário as orações e os cantos litúrgicos estas são formas de oração vocal bem conhecida de todos até dos não cristãos e que pode ser feita também de amor espontâneo com louvores ações de graça e súplicas. Outras vezes porém podemos falar com Deus em silêncio. apenas em nossos pensamentos e no elevos dos nossos corações sem formas fixas e sem palavra pronunciada esta é uma oração mental ou contemplação. A outra forma também utilizada no meio católico é a oração centrante. Vou muito rapidamente só falar o que é isto. Temos aqui estes três senhores que pertencem à ordem terapista que é uma das ordens católicas e que baseadas naquele primeiro livro que nós vimos a nuvem de não saber mostraram três passos para chegar à oração centrante. E já vão ver que é uma técnica diferente mas a finalidade é a mesma exatamente a mesma. E eles dizem então a oração centrante sente-se quieto e relaxado coluna ereta usa uma cadeira ou um banquinho de meditar ou sente-se na posição do Buda que é a posição normal de meditação. Isto vai começar a parecer com outras coisas. O importante é que a posição seja confortável e lhe permita ficar tão imóvel quanto possível na sua oração pois aqui é tudo do corpo favorece aqui é tudo do espírito. Primeiro passo tranquilize-se na fé e no amor a Deus o qual habita no centro do seu ser. Respire suavemente acalme-se na presença do Senhor que te ama e espera. Então o primeiro passo que é é relaxar. Segundo passo para a oração centrante escolha uma palavra por exemplo Jesus Pai amor fé ou outra coisa qualquer qualquer palavra serve. Porquê que qualquer palavra serve? Deixe-a presente sustentando o seu ser para Deus com amor e fé. Não perca muito tempo escolhendo essa palavra pois você não se vai concentrar no seu significado. por isso nem interessa qual é a palavra nem interessa qual é o seu significado. Essa palavra vai ter um objetivo específico. Não se vai concentrar em seu significado nem ficar refletindo sobre ela. Ela te servirá como âncora para te segurar na presença do Senhor. Pode usar essa pequena oração para iniciar todas as vezes. Ou seja pega-se numa palavra ou numa pequena frase e o que é que se vai fazer? Vai-se repetir. Repetir 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 ok? Portanto isto vai fazer a vez do segundo e terceiro passo da Lectio Divina. Vai levar a pessoa para um estado de consciência diferente. E qual é o terceiro e último passo? A cada vez que você percebe sua mente vagando ela adora fazer isso simplesmente retorne suavemente à presença do Senhor repetindo mentalmente a tal palavra. isto é cada vez que percebe que sua atenção está em alguma coisa seja isso pensamentos emoções barulhos ou sensações retorne muito suavemente sem se culpar condenar ou criticar à sua palavra sagrada. O que é que isto faz? Faz com que a pessoa se concentre simplesmente naquela palavra. Todos os pensamentos que venham à nossa mente têm que ser postos de lado. Isto vai fazer um esvaziamento da nossa mente e vamos ficar concentrados apenas naquela palavra. Orocento Centrante também resulta se nos concentrarmos num objeto. Não precisa ser numa palavra pode ser num objeto. É outra técnica também. O que é que isto vai fazer então? Símbolo de sua intenção e consentimento à ação e presença de Deus em sua vida. O importante nesta oração é o quê? É o nosso ser desnudado calado quieto diante do ser que habita o nosso ser. Nesse momento somos para Deus apenas. Não dizemos nada não pedimos nada nesta oração. Certo? Nada. É mais uma vez o silêncio. É interessante que ao lermos esta descrição rapidamente percebemos que existem muitas coisas semelhantes. Já uma vez viram coisas semelhantes sem ser na igreja de Roma? O que é que acham? Já viram coisas semelhantes? Por exemplo na técnicas orientais de meditação yoga etc. É semelhante ou não é? O objetivo é exatamente o mesmo. Também muitas religiões usam rezas repetidas em que estão sempre a repetir a mesma coisa. O objetivo é exatamente o mesmo. Mas isto já é algo muito antigo. Não sei se alguma vez viram mas até as tribos que vivem na selva o que é que elas fazem? À volta de uma fogueira com os tambores a tocarem o que é que elas fazem? E entram em transe. É exatamente a mesma coisa. O objetivo de tudo isto é levar a nossa consciência a quê? A uma consciência alterada. Um estado de consciência alterada. Algo que se diz que é uma ciência por exemplo hipnose clínica o que é que é hipnose clínica? É exatamente o mesmo. É outro método para chegar a este tipo de consequência. Alterações de consciência é aquilo que Satanás quer que nós façamos. ele quer modificar a nossa consciência ele quer interferir com o nosso lobo frontal. Por isso as drogas por isso o álcool por isso luzes psicodélicas todas essas coisas influenciam a nossa mente e ele quer realmente que as pessoas tenham este tipo de comportamentos para poder mexer com a nossa mente. Mas porquê que ele quer então incutir tudo isto na nossa mente? Para que é que servem estas técnicas? está escrito o que se titula de manifestações espiritualistas tudo isto nós estamos a falar aqui está um meio que lhe é inteiramente dedicado e sobre o seu control e Satanás pode fazer o mundo querer o que quiser o livro que deve julgá-lo e os seus seguidores ele pôs na sombra onde bem queria. Qual é o objetivo aqui então? qual é o objetivo? Porquê que temos tudo isto hoje a entrar no mundo cristão técnicas de oração todas as pessoas a consumir produtos que alteram a sua mente porquê que temos toda esta intenção de Satanás? Aqui está porque isto é o meio que Satanás pode fazer para quê? Para influenciar a mente das pessoas Alguém aqui gostaria de ter a sua mente influenciada por Satanás? Gostavam de ter a sua mente influenciada por Satanás? Então nós temos de saber como é que as coisas funcionam Especialmente perto do encerramento do tempo da graça a mente de milhares tem sido assim envenenada Quando é o fim do tempo da graça? Quando é? É no futuro próximo Vivemos no tempo do fim ou não vivemos? Sim? Então o que é que nos está profetizado? Que nessa altura a mente de milhares será envenenada E de facto todas estas técnicas recebem um propósito É abrir portas à influência de Satanás Mas os ministros que levam a última mensagem de misericórdia aos homens caídos precisam não proferir palavras impensadas e também precisam não abrir portas pelas quais Satanás encontra acesso à mente humana O nosso culto é um culto racional e é só dessa maneira que nós conseguimos entender a palavra de Deus Se nós estamos a fazer técnicas que vão desligar a nossa mente quem é que pode influenciar? É Satanás que pode influenciar Deus nos livre a voz e a qualquer mortal de aprender ou ensinar a outra ciência Separai de vós tudo o quanto tenha sabor de hipnotismo a ciência pela qual os instrumentos satânicos operam Todas as alterações de consciência usadas por Satanás têm um simples objetivo interferir com a nossa mente e fazer com que a nossa fé seja destruída O inimigo das almas deseja extrovar esta obra e antes que chegue o tempo para tal movimento esforçar-se-á para impedi-la introduzindo uma contra fação Tudo o que nós temos que nos aproxima de Deus que serve para nos relacionarmos com Deus no tempo de fim Satanás vai fazer o quê? Uma contra fa são Nós já vimos a contra fação da oração E agora vamos ver a verdadeira oração Aquilo que realmente Deus quer que nós façamos sobre a oração Mas muitas vezes nós perguntamos e eu já me perguntei isto também Para que é que serve os escritos do Espírito de profecia? Algumas vezes pensaram nisso? Para que é que serve? Qual é o objetivo? Já pensaram? Estas mensagens foram representadas como o quê? Como uma âncora Para o povo de Deus aqueles que as compreenderem e receberem serão preservados de serem varridos pelos muitos enganos de Satanás No tempo de fim vamos ter muitos enganos um deles na oração Se nós queremos descobrir então esses enganos onde é que nós temos que ir? ao Espírito de profecia Então a primeira pergunta é Se quem pratica aquelas técnicas diz que o faz para ouvir a voz de Deus no silêncio qual é a versão correta? Como é que nós podemos na realidade ouvir a voz de Deus? Como é que podemos? Se nós abrimos a Bíblia e fomos a Números Números capítulo 12 tem um versículo que é o versículo 6 que diz-nos o seguinte Ouvir agora as minhas palavras Se entre vós houver um profeta e eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com falarei com ele Como é que Deus comunica com os profetas? Sonhos ou visões? Mas eu não sou o profeta Então como é que ele comunica comigo? Como é que posso eu ouvir a voz do Senhor? Creio eu na Bíblia? Sim Porque achei que ela é a voz de Deus falando à minha alma A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos tão seguramente como se pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos Portanto não é no silêncio que nós vamos ouvir a voz de Deus Onde é que é? Estudando a palavra do Senhor Estudar a palavra do Senhor é exatamente igual como se ele estivesse aqui ao nosso lado a falar para nós No silêncio não vamos ouvir a palavra do Senhor É estudando a sua palavra Mas temos mais uma maneira de ouvir a palavra do Senhor Sabem qual é? Quando a mesma é pregada Quando a palavra é exposta vocês devem lembrar-se que é a voz de Deus que lhe está falando por meio do seu servo E mais Ainda temos mais uma maneira Sabem qual é essa maneira? A voz do dever é a voz de Deus Um guia interior enviado do céu E não devemos brincar com o Senhor sobre esse assunto Quando alguém se recusa a dar ouvisos aos convites reprovações e advertências do Espírito de Deus sua consciência se torna cautelizada E da próxima vez quando for aconselhado será muito mais difícil atender do que antes E assim sucessivamente a cada repetição A consciência É a voz de Deus Ouvida em meio ao conflito das paixões humanas Quando resistida o Espírito de Deus é entristecido Temos mais uma maneira de Deus nos falar Qual é? Não é numa oração silenciosa Não é numa técnica mística É como? É quando nós estamos a fazer uma coisa que não que não devemos E o que é que nós temos na nossa mente a dizer? Quando nós estamos a fazer algo que sabemos que é errado O que é que nós temos na nossa consciência a dizer? Ruben Sabes muito bem que não deves fazer isso Isso é a voz do Senhor a falar ao nosso coração Não é preciso nenhuma técnica de relacionamento com Deus Não é preciso nada de místico para Deus nos falar Mas é através da sua palavra através da exposição da sua palavra e através da voz da nossa consciência Então haverá silêncio no coração e a voz de Deus pode ser ouvida O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo contende com todo o homem É a voz de Deus falando no coração Quando nós temos uma luta espiritual em nós é que nós queremos fazer uma coisa A nossa consciência diz não É sim Isso é a voz de Deus a falar ao nosso coração Mas se temos outro tipo de voz a falar a nós que não seja por estes três métodos que agora falamos Se nós ouvimos a voz de Deus através da hipnose meditação oração centrante letra ou divina Que voz é essa que nós estamos a ouvir Deus não trabalha com eles em seus projetos E a voz que agora têm na causa de Deus é quem? Não é a voz de Deus As únicas maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus é com a Bíblia com a pregação da sua palavra e com a voz da nossa consciência Portanto então qual é a verdadeira oração? Este livro é um livro extraordinário um livro de espírito profecia que chama-se Prayer Neste livro nós podemos achar tudo sobre a oração Infelizmente este livro não está traduzido para o português mas porque é uma compilação de vários escritos mas eu trouxe resumidamente as partes mais importantes e vamos passar os próximos minutos então a ver o que é a verdadeira oração como devemos orar ou onde devemos orar de que maneira devemos orar e vamos ver para podermos comparar com o que vimos que é de facto a maneira errada poucos há que apreciam ou aproveitam devidamente o precioso privilégio da oração devemos ir a Jesus e contar-lhes todas as coisas o que vimos na televisão o que se passou com um colega a revista que lemos o que lemos no jornal é isso todas as coisas não o que é que diz todas as nossas necessidades podemos levar nossos pequenos cuidados e perplexidades da mesma maneira que as maiores aflições seja o que for que suja para nos perturbar ou afligir devemos levar ao senhor em oração o que é que devemos levar ao senhor o que é que devemos falar nas nossas orações é coisas banais não é os nossos pedidos os nossos agradecimentos os nossos louvores a Deus isso é o que devemos lá na oração oração é o abrir do coração a Deus como um amigo mas não como um colega sabem qual é a diferença qual é a diferença entre um amigo e um colega partilhámos coisas íntimas com os colegas partilhámos nossos problemas sérios com os colegas não mas falámos de quê de coisas coisas banais coisas normais sabem que de facto Deus é um amigo para nós mas nós não nos podemos esquecer que Ele é Deus não que seja necessário para Deus saiba quem somos mas para nos habilitar a receber-nos a oração não faz Deus descer até nós mas eleva-nos até Ele as coisas banais deste mundo não são para as nossas orações quando esteve na terra Jesus ensinou seus discípulos a orar e Ele os instruiu a apresentar suas necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre eles o quê? tudo o que se passa no dia a dia é isso? não todas as suas preocupações as orações têm que ter um objetivo claro a certeza que lhes deu de suas petições seriam ouvidas desculpem suas petições seriam ouvidas nos é dada também alguns consideram ser um sinal de humildade orar a Deus de maneira comum como se estivéssemos falando para um ser humano mas na oração nós estamos a falar para Deus não estamos a falar para o nosso colega do lado Deus é um amigo mas não é um ser humano eles profanam o seu nome misturando desnecessariamente e irreverentemente em suas palavras as orações ele é o Deus que é todo poderoso não devemos esquecer isso tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos nossos lábios serão então submisso e com um sentimento de respeito quando nos dirigimos a Deus é com respeito ele é um amigo mas é o nosso Deus o caminho para o trono de Deus está sempre aberto Deus está sempre pronto para as nossas orações mas vossas silenciosas preces podem ascender constantemente a Deus pedindo força e orientação o caminho está sempre aberto Deus está sempre pronto para ouvir as nossas orações em que situações devemos orar oração em particular em família e em reuniões públicas três orações diferentes particular em família e orações públicas para adorar a Deus todas são essenciais todas são essenciais e devemos viver de acordo com as nossas orações devemos cooperar com Cristo em sua obra vamos ver rapidamente pontos importantes de cada uma destas orações antes de terminarmos o culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias não deveis orar ocasionalmente e quando tendes grande um grande dia de trabalho à vossa frente negligenciar a oração assim fazendo levais os filhos a considerar a oração sem importância especial muito significa a oração para os filhos de Deus e as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus quando de manhã e à tarde culto familiar deve ser duas vezes por dia realmente para dar importância aos filhos e toda a família da oração a oração feita em público deve ser longa extensa e com palavras muito elegantes não a oração feita em público deve ser o que? breve e ir diretamente ao assunto Deus não quer que tornemos fastidiosos os períodos do culto mediante longas petições alguns minutos são o bastante para qualquer oração pública em geral há algumas exceções daqui a bocado vamos ver uma mas por norma a oração em público deve ser o que? objetiva e curta e também deve exprimir por oração e louvor a nossa adoração ao Pai Celestial a oração é uma oportunidade que nós temos também para adorar a Deus a linguagem floreada é inadequada à oração não sei se alguma vez ouviram orações assim com palavras muito difíceis de perceber muito complicadas não a oração deve ser simples a linguagem floreada não é parte da oração e não deve ser feita ao quando nem em público nem na família nem em particular os que oram e falam devem pronunciar bem as palavras e falar com clareza e tãos distintos deve-se perceber bem a oração Satanás alegra-se quando as orações feitas a Deus são quase inaudíveis ele gosta tanto disto tanto disto que agora inventou técnicas para nem sequer se ouvir absolutamente nada oração em silêncio segundo as técnicas que nós vimos ao início é exatamente isso que ele quer deixar completamente se ouvir os testemunhos dados e as orações feitas devem ser o que? claros e distintos há lugar para oração em silêncio aqui? não há lugar para oração em silêncio parece que a ideia de que os crentes orarem com os olhos abertos como se olhassem para o céu é uma das mentiras baratas de satanás como é que se deve de orar? com os olhos fechados muitos desculpem pensam alguns que não é direito procurar observar ordem no culto de Deus ou seja balbúrdia pode perfeitamente fazer parte da adoração da oração mas tenho visto que a confusão lhe desagrada e que deve haver ordem no orar e também no cantar como é que nos movimentos carismáticos encaixamos isto? não encaixamos não encaixamos em nada na casa de Deus nem na oração nem no cantar deve haver confusão ou balbúrdia claro que a oração familiar ou pública são muito importantes mas não basta e a oração mais importante sabem qual é? é a oração particular aquela que nós devemos fazer no nosso canto sozinhos e em silêncio com Deus de facto essa oração secreta é ouvida somente pelo Deus que ouve nenhum ouvido curioso deve enterar-se de tais petições na oração secretamente está livre das influências ambientais e da agitação calmamente mas com fervor buscará a Deus oração secreta é frequentemente desvirtuada e seus suaves propósitos perdidos pela oração em voz alta orai em vosso aposento particular e enquanto seguís vossos afazeres diários e levai muitas vezes a oração a Deus já alguma vez se perguntaram o que é que quer dizer quando a Bíblia diz inoque andou sabem o que é que isso quer dizer? é que inoque estava sempre em oração era assim que inoque andava com Deus estas orações silenciosas chovem para o trono da graça qual precioso incenso satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se afirma em Deus estas orações particulares não são só as orações que estamos sozinhos no nosso quarto a orar também no nosso dia a dia muitas vezes podemos elevar preces ao Senhor não há tempo nem lugares impróprios para erguer uma prece não há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de uma oração sincera e ante as turbas de transiuntos na rua em meio de uma transação comercial podemos elevar a Deus um pedido rogando a direção divina onde quer que nos encontremos podemos entreter comunhão íntima com Deus o que é que isto quer dizer isto quer dizer que no nosso dia a dia por ver se estamos em situações que não dá olha espera um bocadinho eu vou ao meu quarto e vou orar certo o que é que diz o texto numa transação comercial no dia a dia em qualquer coisa que nós precisamos fazer de repente será que eu estou a fazer certo e aí nesse momento podemos elevar uma pressa ao Senhor em silêncio para rogar o que é que Ele nos ajude sabem que isso aconteceu na Bíblia e em Neemias capítulo 2 temos um exemplo claro disto acontecer Neemias estava perante o rei e o rei disse porquê que estás tão triste no capítulo 4 depois o rei me disse que me pedes agora e Neemias não sabia que havia de responder então Neemias disse então orei ao Senhor dos céus algumas traduções dizem rapidamente fiz uma pressa a Deus porque porque ele estava a falar com o rei e tinha que lhe dar uma resposta e ele não tinha tempo a dizer ao rei olha espera aí que eu venho já e então ele respondeu ao rei realmente isto é uma maneira que nós podemos rapidamente estar em contato com o Senhor no nosso dia a dia em qualquer situação que nós podemos de facto como lemos ao bocado a porta está sempre aberta para as nossas preces ao Senhor para terminarmos vamos ver apenas mais dois ou três aspectos e este é muito importante consagrei-vos a Deus para amanhã fazer disso a vossa primeira tarefa a vossa oração esta é uma questão diária cada manhã consagrei-vos a Deus para esse dia primeira coisa que devemos fazer no nosso dia é o que? lavar os dentes? comer? não consagrar-nos ao Senhor ao se levantar pela manhã essa é realmente a altura sabem que isto é um aspecto muito interessante este texto diz assim se assim for os anjos anotam as nossas orações e se as mesmas não forem fingidas ou seja se forem sinceras quando estivermos em risco de errar inconscientemente ou de ser influenciado para eles errarem o mesmo anjo pode nos influenciar para o bem o anjo da guarda estará ao seu lado impulsionando-os a seguir melhor direção escolhendo as palavras para preferirem e influenciando as ações isto é muito interessante e a oração tem muito poder contudo nós oramos tão pouco temos um privilégio a oração é um privilégio sabem que os anjos espantam-se porque é que nós não estamos constantemente em oração a oração diária é tão essencial para o crescimento na graça e mesmo a própria vida espiritual como é o que? o nosso alimento físico sabem que no nosso dia a dia nós temos tendência para fazer das nossas orações o que? orações formais em que até temos já frases que? já temos frases feitas e já serve para várias ocasiões há duas espécies de oração a oração de forma e a oração da fé repetição de fases feitas e rotineiras quando o coração necessita de Deus é uma oração formal devemos ser extremamente cuidadosos em nossas orações para preferirmos os desejos do coração e dizer somente o que pretendemos quando nós estamos a dizer uma fase feita para Deus isso vale zero não vale nada porque isso não está havido de onde? não está havido no nosso coração é simplesmente algo que nós isso tem o mesmo valor do que as vás repetições não passa de uma vás repetição e como nós sabemos não useis vás repetições quando estamos a orar qual é a posição para orar? a posição para orar onde estiverem nossos irmãos onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deveriam ficar a pé quando oram a Deus proste-se de joelhos esta é sempre a posição apropriada por toda a Bíblia nós vemos quando alguém vai orar a Deus o que é que faz? Lucas relata isto em Atos também relata estes dois textos qual é a posição? é de joelhos mais uma vez em Atos temos vários textos onde mostram orações e é de joelhos ajoelhemos-nos diante do Senhor Esdras exatamente igual quando em posição quando em oração a Deus a posição indicada é prostrado de joelhos um pequeno exemplo quando aqueles três jovens estavam perante a estátua de Babilónia o que é que eles tinham que fazer? tinham que se ajoelhar e eles preferiram perder a vida do que se ajoelhar porquê? qual era o mal de se ajoelharem? e eles ao ajoelharem-se estavam a fazer o que? estavam a santificar para eles aquele Deus estavam a dizer e este é o nosso Deus então quando nós nos dirigimos ao nosso Deus como é que devemos fazer? devemos nos ajoelhar é claro que nem sempre nem em todas as situações dá para nos ajoelhar mas não é por causa disso que não podemos orar a Deus mas a posição adequada para orar é de joelhos tanto no culto público como no particular é nosso dever por estarmos de joelhos diante de Deus este é um exemplo em segunda de crónicas em que Salomão está em pé a abençoar o povo quando da inauguração do templo mas depois quando é para orar o que é que ele faz? ele se ajoelha de facto nós temos um exemplo muito interessante Cristo passava horas em oração nós passamos minutos quando muitas vezes é o que é? segundos em oração nós sabemos que oração é poder no entanto parece que nós não queremos o poder de Deus nas nossas vidas porque se nós quiséssemos realmente fazíamos a nossa vida uma oração Jesus assim o fazia e ele era um exemplo realmente de um homem de oração a natureza humana requer todo o apoio divino e por isso Jesus orava e por isso nós devemos orar a oração é uma necessidade em todo o trabalho pela salvação das almas devemos sempre orar em nome de todos nós sabemos isto devemos orar em nome de Cristo pedireis em meu nome diz o Senhor diz Jesus mas eu queria fazer-vos uma pergunta e este é um aspecto muito importante o que é que significa orar em nome de Cristo todos nós já oramos certo? todos nós já dissemos em nome de Jesus amém mas o que é que isto significa? já alguma vez pensaram o que é que isto significa? quando nós dizemos em nome de Jesus qual é o compromisso por trás? o que é que nós estamos a dizer? sabem o que é? orar em nome de Cristo significa muito quer dizer que havemos de aceitar-lhe o caráter manifestar-lhe o Espírito e fazer as suas obras o que é que nós estamos a dizer? nós o dizemos em nome de Jesus estamos a dizer que queremos ter um caráter como ó dele ter o mesmo Espírito e fazer as mesmas obras a promessa do Salvador é dada sob uma condição se me amardes e como é que nós demonstramos que amamos a Deus? ele diz guardareis os meus mandamentos nós a dizermos em nome de Cristo numa oração estamos a dizer que queremos cumprir os mandamentos de Deus estamos a dizer queremos fazer a sua vontade queremos viver uma vida de acordo com o que ele deixou escrito muitas vezes nós olhamos para textos como estes e perguntamos então Deus diz que se nós oramos ele nos responderá afirmativamente seja feito segundo a nossa fé e tudo quanto pedis em meu nome eu vos darei então porque é que muitas vezes oramos e não obtemos resposta isso acontece muitas vezes porque não cumprimos a condição oramos com fé e nos asseguremos de que a nossa vida foi posta em harmonia com as nossas orações a fim de podermos receber as bênçãos pelas quais oramos não deixemos que a nossa fé se enfraqueça pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé demonstrada seja-vos feito segundo a vossa fé e tudo quando pedis em meu nome querendo recebereis vamos orar e querer regozijar-nos cantaremos louvores a Deus por haver ele respondido às nossas orações apeguemos-nos à sua palavra fiel é o que prometeu mas temos uma condição a cumprir como pode Deus ouvir se nós vivemos em pecado não pode se eu atender à iniquidade do meu coração o senhor não me ouvirá a oração implica uma transformação implica nós vivemos de acordo com o Deus ao qual nós oramos implica fazer a sua vontade a menos que façamos uma mudança completa Deus não pode ouvir as nossas orações aqueles que apresentam suas petições a Deus reivindicando sua promessa enquanto não satisfazem as condições ofendem a Deus apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele temos a promessa sabemos que se pedirmos segundo a sua vontade Ele nos ouve nossas petições não devem tomar a forma de uma ordem e sim de uma intercessão para que se cumpra o que dEle suplicamos e este é penso que o último aspecto que eu tenho aqui que é para que é que nós oramos existe mais um motivo qual é esse devemos orar pelos outros a oração de intercessão em lado nenhum nós vemos aqui espaço para orações silenciosas o que é que nós fazemos numa oração silenciosa pedimos alguma coisa para nós pedimos alguma coisa para os outros é não é parecido esta oração com a que aquele padre no início dizia que era uma oração pagar mas nós vemos que o que está escrito é que pedi e dar se vos há portanto tudo o que nos compete quando oramos para os outros é pedir-lhe que por exemplo no caso de um doente restabeleça o doente em confirmidade com a sua vontade nunca devemos pedir sendo uma ordem mas sim que Deus faça a sua vontade quando pedimos por alguém que está em pecado podemos orar pelos outros nesse sentido porém quando pedimos livremente do pecado é muito importante as nossas orações de intercessão a nossa oração de intercessão pode fazer a diferença entre a salvação ou a predição eterna de outra pessoa porque a nossa salvação permite o que? permite que Deus interfira na vida da outra pessoa e por isso a oração de intercessão é muito importante na pregação do evangelho se tentamos ganhar outros para Cristo devemos manifestar essas intenções em nossas orações e a preocupação por eles e de facto foi isso que Jesus ensinou Jesus é o nosso exemplo e quando ele passou nesta terra além de ser exemplo de um homem de oração ele também ensinou a orar ensinou que devíamos pedir ao Senhor sempre nos sentimos numa situação de dúvida de problema sempre que algo nos aflige quando Jesus andou na terra ensinou os seus discípulos como deveriam orar instruí-los a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e a lançar sobre ele todos os seus cuidados e eu queria recomendar a todos sem exceção a leitura de um livro é este livro aqui o maior discurso de Cristo e este livro tem um capítulo que é o capítulo 5 o capítulo 5 fala sabem do que? daquilo que tipicamente se chama do Pai Nosso ou seja chegaram a Cristo e perguntaram ensina-nos a orar e este capítulo se nós o lermos vai frase a frase percorrer o Pai Nosso e a explicar o que quer dizer cada frase e neste capítulo nós realmente chegamos à conclusão que estas modernas técnicas de oração estas modernas técnicas de meditação nada têm a ver com a verdadeira oração nós podemos dizer que existe uma técnica para nos pôr em comunhão em contato com Cristo e pôr em sintonia com o ser superior nada disso é válido nós já vimos a maneira correta de orar e este capítulo é extraordinário para quem quer saber falta-me um minuto para terminar e eu queria exatamente terminar com estas palavras que Cristo preferiu e ele diz assim portanto vós orareis assim quando orares dizei Pai santificado seja o teu nome Deus é um Deus Santo quando nós nos dirigimos a Ele devemos fazer o que? devemos reverenciar este Deus que é Santo devemos tratá-lo como a mulher é ser tratado venha o teu reino nas nossas orações nós devemos de facto desejar e este é o centro da nossa fé é desejar o que? o reino de Deus que Ele venha devemos manifestar realmente esse desejo nas nossas orações seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o objetivo de oração é de facto aperfeiçoar o nosso caráter e pôr-nos em comunhão com o Deus verdadeiro e fazer a sua vontade porque nós não sabemos o dia da manhã nós nem sequer sabemos o que vamos estar a fazer daqui a 5 minutos não podemos ter a certeza não sabemos em que vamos estar nós não controlamos o nosso futuro mas se nós temos um Deus que tudo sabe que sabe o futuro sabe o que é melhor para nós qual é a conclusão lógica e inteligente é colocar a nossa vida nas suas mãos e isso é feito através da oração mas sabem as nossas orações também servem para nós pomos as nossas preocupações para pomos os nossos fardos em Deus vindo a mim e eu vos aliviarei e por isso o pão nosso cada dia nos dá hoje nós devemos depender totalmente de Deus para tudo até para as coisas mais simples até para o pão de cada dia porque tudo é de Deus em tudo dependemos dele e de facto as nossas preocupações diárias devem ser postas aos pés de Cristo mas sabem que nós não podemos ir ao trono da graça se estamos a viver uma vida de pecado para nós irmos ao trono da graça nós temos que nos arrepender das nossas iniquidades temos que nos arrepender dos nossos pecados temos que transformar a nossa vida e por isso ele diz perdoa os nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve não podemos estar em comunhão com Deus se nós não estamos em comunhão com o nosso semelhante se eu não estou do bem com alguém se eu não sei perdoar o que acontece eu não recebo o perdão de Deus e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal uma coisa muito importante na oração é buscar força ao Senhor buscar força a Deus força para quê? para não pecarmos para não cedermos às tentações de Satanás e por isso ele diz não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal quanto mais tivermos uma vida de oração mais força e poder temos para resistir às tentações de Satanás e por fim termina mais uma vez levando a Deus porque teu é o reino e poder e a glória de facto irmãos a oração é uma peça fundamental da nossa vida cristã é lá que nós vamos buscar poder é lá nós vamos buscar perdão é lá onde nós nos entregamos completamente a Deus sem a verdadeira oração nós não estamos a ter uma verdadeira relação com Deus não é no silêncio não é em sensações místicas que vamos ouvir a voz do Senhor é na verdadeira oração e a minha oração hoje é que possamos realmente distinguir saber distinguir na nossa vida o que é uma verdadeira oração dos enganos que Satanás quer trazer hoje não só às igrejas cristais em geral mas também em particular a igreja adventista do sétimo dia eu conheço muitas igrejas adventistas onde se se praticam estas técnicas conheço outras onde estão a começar a infiltrar estas técnicas o nosso dever é estarmos alerta e sabemos realmente o que é a verdadeira oração que o Senhor nos possa de facto iluminar e possamos realmente fazer da nossa vida uma vida de oração amém de oração o Senhor eu que o Senhor